Atendendo pedidos de fãs que estão inscritos no meu canal, eu vou cantar um pedacinho da música Menino da Porteira. Outra vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino. E vinha abrir a porteira, depois vinha me pedindo, toca o verão que se amou, quer pra mim ficar lindo.